O escapismo é um subgênero capaz de fazer os espectadores esquecerem as dificuldades do cotidiano por algumas horas ao levá-los para um mundo desconhecido e longe da realidade. Esses filmes possuem personagens simples e narrativas de fácil resolução. Os principais cineastas desse subgênero são René Clare, Jean Negulesco, Ross Hunter, Jacques Demy, Steven Spielberg e Robert Zemeckis. Os termos-chave para entender os escapismos são locações estrangeiras, finais felizes, narrativas lineares e otimismo. Que atire a primeira pedra aquele que nunca escolheu assistir a um filme com o único objetivo de desligar a mente dos problemas. Nesses momentos, as melhores pedidas geralmente são títulos que nos levam para uma trama conhecida, com surpresas esperadas e que não fogem do aguardado final feliz. Filmes assim fazem com que escapemos da realidade e, por que não dizer, sonhemos em viver na que é apresentada na tela. Os filmes escapistas geralmente cumprem o objetivo de tornar a vida do espectador mais suportável. Um dos auges de sua popularidade aconteceu entre as décadas de 1930 e 1940. Ao observarmos o contexto histórico, fica fácil de compreender o motivo. Após o crash da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, seguiu-se uma crise mundial com fome e desemprego generalizados. Quando as coisas pareciam melhorar, a ameaça nazista tornou-se real e o mundo entrou na Segunda Grande Guerra. Nesse cenário, os filmes despontavam como refúgio barato para amenizar as longas jornadas de trabalho e as notícias aterrorizantes vindas do fronte de batalha. Caso alguém decidisse estudar história apenas pelos fatos narrados nos filmes, de certo acharia que o mundo passava por uma bonança neste período. Isso porque os filmes escapistas retratavam personagens ricos, vivendo em casas luxuosas e se divertindo em festas sofisticadas. Afinal, de dura já bastava a vida. A década de 30 marca também o nascimento dos musicais, gênero que se popularizou após as inovações técnicas do som. Dois padrões típicos surgiram nesse período. O musical de bastidores, com a ação centrada nos cantores e bailarinos, que atuam para um público que está dentro da história, e o musical direto, em que as pessoas dançam e cantam em situações cotidianas. Independente do tipo, esses filmes se profissionalizaram em quebrar as amarras do público com o mundo real e levá-los para uma verdadeira terra da fantasia. Já nas décadas de 50 e 60, com o cinema hollywoodiano mais maduro, os filmes escapistas continuavam populares, como é o caso dos sucessos Como Agarrar um Milionário e A Fonte dos Desejos. Porém, as narrativas escapistas não são exclusividade dos Estados Unidos. Musicais e comédias serviram de base para o cinema alemão durante a República de Weimar. Já o regime nazista, com o incentivo de Joseph Goebbels, viu subir a popularidade de As Aventuras do Barão de Mushonsen. Na União Soviética, Grigori Alexandrov assinou quatro musicais que caíram no gosto dos russos e de Stalin. Já na Itália fascista, a popularidade estava nos filmes com personagens abastados ou que retratavam a glória da Roma Antiga. Essas tendências confirmam a lógica de que regimes totalitários preferem manter o público sorrindo muito e pensando pouco. Atualmente, a Índia desponta como um dos polos de produção de filmes escapistas, mesclando tramas de romance com números musicais. Entretanto, a popularidade dessas narrativas ainda é alta e domina as bilheterias de todo o mundo, como comprova a tetralogia de Indiana Jones, de Steven Spielberg e as sagas de super-heróis. O arqueólogo Indiana Jones, vivido por Harrison Ford, precisa encontrar a Arca da Aliança, uma relíquia bíblica que contém os Dez Mandamentos. Para isso, ele enfrenta armadilhas em templos, cobras venenosas e muitos nazistas. Filmes como esse, que combinam ação e efeitos visuais, têm o objetivo explícito de gerar entretenimento. O refinado ladrão de joias, vivido por Harriet Marshall, tende a escolher entre duas belas mulheres amorais, Kay Francis e Miriam Hopkins. Repleto de cenários e figurinos luxuosos, o diretor trata o público com respeito e apresenta uma trama atemporal. Conheça outras obras com influência do escapismo. O Milhão, Diabo a Quatro, Jazz Comedy, O Mágico de Oz, Como Agarrar um Milionário, A Fonte dos Desejos, Os Guarda-chuvas do Amor, Tudo por uma Esmeralda e A Rosa Púrpura do Cairo. O escapismo tem tudo a ver com ilusionismo, exotismo, romantismo épico, utopismo e musical. E nada a ver com antimilitarismo, naturalismo, realismo, distopismo e dogmatismo. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição. No próximo episódio, é a vez de falarmos de animação. Assine o canal e acompanhe a nossa série Ismos para Entender o Cinema. Até a próxima!